O Estúdio Móvel 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 No jogo de dentro, sincroniza a ginga Porque o maior patrimônio é realmente em estado harmônico Na hora decisiva Te mandei uma carta, te liguei pra dar alô Esbarrei contigo numa noite de calor Falei sobre a vida, contemplando o ar Mas a voz que me guia não me deixa aqui ficar Peregrina, te convoco a continuar Peregrina O que é que Niterói imprime na sua arte? Uau! Acho que é tudo de bom, de melhor e também de mais caótico Desde o maior equilíbrio ao maior desequilíbrio que possa expressar Nessa coisa da linguagem É até difícil ter uma palavra assim Mas você usa uma palavra que aparece também no seu disco, né? Que é caos Sim! Rudes e caos A união dessas duas palavras traduz pra gente o seu conceito do disco Eu tenho, assim, a minha preocupação é de sempre conseguir criar um link entre essa reflexão sobre o que é O que é a nossa civilização, o que é o nosso modelo, o que é a cidade que eu vivo, o que eu aprendi enquanto sociedade, enquanto cultura Então acho que Niterói, ele tá bem nesse arame farpado aí pra mim, assim, nessa corda bamba, né? Entre o equilíbrio e de conseguir perceber todos os desafios dessa nossa realidade genérica, né? Coletiva Vou atravessar agora o continente, chegar em Macau, na China O que é que te levou pra lá? Foi, assim, a partir dos discos que foram lançados na Fresh Pulp, né? Realmente conquistou muitos seguidores, assim, na França, em lugares da Europa, Portugal também E veio um convite pra estar expondo o trabalho numa plataforma digital portuguesa E foi ali que o curador do festival Rota das Letras, que é um festival de lusofonia Que envolve literatura, música, cinema, em Macau, na China Conheceu o trabalho e entrou em contato com um dos representantes, né? Os gerentes que tão tocando, né? Essa representação do meu trabalho fora do Brasil E aí entrou em contato e aí veio esse convite que pra mim foi mágico Como tudo que vem acontecendo Mais uma vez aqui, comandando o baile Convidados, façam a sua parte DJ Comodo, embalando a mensagem Reggae, roots, sambador está aí Seguimos, reparando a maldade Com mente positiva Andréia, a gente sabe que nesse momento você está lançando as músicas através de um single, né? Na verdade, um, depois outro, depois outro, mais outro, né? Como é que é essa estratégia? É, na verdade, depois do Festival de Macau, 2012, Rio Mais 20 Aí no final do ano eu lancei o single Apocalipse Dub Com um super parceiro aqui de Niterói E aí lancei esse single e disponibilizei no SoundCloud e tal E aí? E aí veio um convite do John Marcos Que é um mentor, é um super produtor musical jamaicano Que trabalha associado a uma fundação sociocultural muito importante Chamada Judy Mentiard, que é uma fundação rastafari Que tem um trabalho incrível, assim, em Kingston, Jamaica E ele tem esse estúdio Que também é um projeto de formação de jovens artistas de gestão Foi muito importante pra mim também ter essa, sabe? Essa sentada, essa firmada De ter uma orientação de fora também Junto ali, dando uma rota E esse selo jamaicano é justamente essa camiseta que você leva aí no peito Os instrumentais que eu venho lançando agora, né? As músicas, eu recebo, elas já são produzidas na Jamaica Com músicos lá, com toda... Tudo isso usando a internet Aí chega pra você aqui Exatamente Exatamente Aí o John Marcos manda pra mim Instrumental Eu estudo, trabalho aqui Gravo a voz aqui Como foram muitas parcerias que eu fiz com a galera da Europa também, né? Desses álbuns anteriores Vai pra lá, né? O arquivo bruto da gravação E lá é mixado, masterizado E lançado via as plataformas da própria Chop Chop Daí a gente tá lançando um a uma E vai divulgando pra galera e conhecendo E no final isso vai virar um álbum E vai pra iTunes e pra todas as plataformas aí Já com uma orientação já da Chop Chop Que tem representantes no mundo inteiro Então eu tô representando hoje O reggae brasileiro, cantado em português Junto a uma produção musical A os músicos, né? A toda uma pegada do reggae jamaicano A gente tá te encontrando no meio desse furacão criativo aí Que além do single você também vai lançar o videoclipe, né? Me conta desse bastidor Isso Eu reencontrei aqui um grande amigo De que tem há 15 anos, de Niterói Ainda bem que eu não via Que acabou se tornando um cineasta Que eu tenho o máximo respeito, Marcelão Marcelo Paz de Carvalho Ele falou, caraca, vamos fazer esse clipe Como é que a gente vai fazer esse clipe a distância também e tal E aí a galera na Jamaica Que o João Marcos mandou filmagens lá na Jamaica No estúdio, gravando mensagens e tal E a gente gravou aqui Até pra fazer um pouco dessa conexão Que é tão próxima, é tão presente E ao mesmo tempo tem essa distância, mas... Que é só geográfica, né? Só geográfica Andréia, boa sorte pra você Adorei te encontrar nesse pico aqui Sensacional, assim Daqui a pouco o sol vai cair Mas enquanto isso a gente curte mais um pouco Bacana Qual música tua? Você tem já quatro videoclipes, né? Que você escolhe pra gente se despedir True Way, eu acho que True Way é o... É o que mais tá falando um pouco desse momento Desses desbravamentos Dessa caminhada que segue Tá valendo O que é que te move? Vida Amor Vontade de mudança De transformação De ver esse mundo Que a gente sonha Que a gente deseja Que a gente, sabe Anseia acontecer, assim Pra todos Bacana, valeu Obrigada aí pela conexão Muito bom aqui no Sujo Móvel Adorei Rastafari Isso aí Tamo junto Porque amanhã tem mais A gente se vê por aqui Beijo e até lá Tchau Desde o umbri Do universo certeiro No relógio de Jaja Não existe atraso nos ponteiros Sinto o amo Humano Humano Milagre é pra todos Acima do bem e do mal Da terra Da terra Acima do bem e do mal A glória A glória Respira o fundo e ganha uma nova chance De superar o que era antes E ainda poder avançar mais adiante E sendo assim E sendo assim Têm Oh E aí E aí E aí